Fala galera, bem vindos ao canal MC Ricardo BR, eu sou o Paulo Ricardo E hoje vamos aprender como funciona aqui o controle remoto do Roku Express Tá mostrando aqui como ele funciona, todas as suas teclas e as suas funções Então, bora lá? Então galera, esse aqui é o controle aqui do Roku Express, como vocês estão vendo Olha aqui, ele tem poucas teclas, porém com funções no caso básicas Nós temos aqui essa tecla Home, que é a tecla da casinha Se eu tiver, por exemplo, navegando ou qualquer outro aplicativo aqui Se eu clicar na tecla Home da casinha, vai estar voltando tudo para a tela inicial Nós temos também essa outra tecla aqui, que é a tecla da setinha muito conhecida Que é a tecla de voltar Posso estar também em qualquer lugar aqui, ou o aplicativo Se eu clicar na opção da seta, vai estar voltando, no caso, para a tela anterior Nós temos também aqui as setas de navegação Olha aqui, para baixo, direita e esquerda, para cima E OK É com elas que nós vamos estar navegando aqui no Roku Express Olha aqui, nós temos aqui embaixo também essa outra seta do player Para estar voltando aqui o player Temos essa seta que é o asterisco Essa do asterisco é para abrir mais opções de um determinado app selecionado Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês Eu vou para um app aqui, selecionar um app Por exemplo, o Spotify Se eu clicar aqui no asterisco, ele vai carregar aqui opções Onde eu posso estar configurando aqui esse determinado app selecionado Vou clicar na setinha aqui para voltar Olha aqui Nós temos aqui embaixo também as teclas do player Quando você abrir um player, um vídeo Você vai poder retroceder Avançar Dar pausa Ou player É o padrão lá, galera Quem conhece o DVD sabe Dessas teclas aqui Aí aqui embaixo nós temos as teclas, no caso, de atalho Para você que assiste os streams Temos aqui, olha aqui Temos aqui a Netflix Olha aqui, Netflix Disney Plus Aqui da Apple E a Globoplay Olha aqui, quatro teclas de atalho Para você estar acessando rapidamente o seu stream Então, esse aqui, galera É o controle remoto do Roku Express Se vocês gostaram, se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu!